Bom dia, crianças lindas! A paz do Senhor! Vamos começar mais uma EVD! Então vamos lá! Vamos nos preparar, porque nós vamos começar louvando o nosso Deus! E aí, já estão preparados? Já pegaram as colheres? Estou vendo muitas famílias com as colheres! Que legal! Então, hoje vai acontecer uma grande surpresa na hora do nosso louvor! Isso mesmo, crianças! Sabe por quê? Não sou eu que vou fazer o louvor com vocês! Será que quem é que vai fazer o louvor hoje? E vamos ver? A nossa caixa mágica vai dizer Quem é que vai fazer o louvor hoje da nossa EVD? Posso abrir? Olha! Vou dar uma dica! São duas princesas! Duas meninas lindas! Vamos lá, vamos lá! Titia, vai mostrar, hein? Olha quem vai fazer o louvor hoje! Olha! É a Alice e a Júlia, crianças! Então vamos louvar ao Senhor junto com a Júlia e a Alice, amores! Vamos lá! Peguem as suas colheres e se preparem! Que nós vamos começar a louvar ao nosso Deus! Bom dia, crianças! A gente vai cantar dois lindos! O primeiro é... Eu, Nina Bíblia, vou cantar pra você! Eu, Nina Bíblia, vou cantar pra você! Que com Jesus você pode vencer! Você fica valente, fica obediente! Se vem do mal, você vem do porquê! Não tenha medo de dar a feia, não! Deus te dá força pra matar o leão! Se Davi, vai ter um é de brigante! Mesmo esse que inimigo vai ser forte e corajoso como o Sansão! Amigo de Deus como o Abraão! Muito inteligente como o Salomão! Você pode ser o que quiser, usa a sua fé! Lute, lute, lute como o Davi lutou! Dança, dança quando iria na sol! Grite, 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 grite! E derruba as mudanças do Senhor! A segunda música, a cada momento A cada momento Andando na presença de Jesus Ao sentar, ao levantar Ao dormir, ao despertar E vou andando e vou cantando Vou andando e vou cantando Agora vai ter uma história bem legal com a Tia Rita Ei, Tia Sandrinha! Tudo bem? Oi, crianças! Mais uma vez nós estamos nos encontrando E mais uma vez vamos contar uma história bem bonita pra vocês A história do filho pródigo O filho pródigo é aquele que saiu de casa Pediu a herança O seu pai, a herança É quando o pai tem muitas, muitas coisas de valor Que valem muito dinheiro Então, pode ser também qualquer coisa que o pai tem Que vai deixar pro filho Fala assim, filho, isso aqui é seu Então, ele pega, o pai dá pra ele E é uma herança que ele tem O dia que ele não tiver mais o papai Ele tem aquela herança Só depois que ele não tiver mais o papai Só que o filho pródigo queria antes Enquanto o pai dele ainda tava vivo Pai, eu tô querendo o dinheiro da minha herança aí A parte que cabe a mim, da fazenda O senhor vende aí a fazenda E divide esse dinheiro aí que eu quero me mandar Eu quero ir embora Mas por que, filho? Ah, porque eu quero, eu tô querendo ir embora E eu quero a parte da minha herança Me dá aí, meu tio Por que que você vai sair de casa? Você ainda é tão jovem Porque eu não gosto daqui, meu pai Me dá aí, meu tio Então, tudo bem, resolvido Você quer o dinheiro da fazenda? Então, toma a sua parte Ele tinha um irmão O irmão dele trabalhava muito pra ajudar o pai Ajudava o pai na fazenda Com os gados, com os cabritos E as coisas que tinham na fazenda Ele trabalhava muito E aí, esse filho pródigo, ele foi embora Ele foi embora Foi pra uma cidade Começou a gastar muito dinheiro Ele fez muita... Foi pras baladas Foi... Gastou dinheiro com tudo que ele queria gastar Quando ele não tinha mais nada Aquela terra Teve Uma hora que ficou tudo muito difícil A terra estava... Aquele lugar ali Teve fome Ninguém conseguia comprar nada pra comer E ele também já não tinha dinheiro Meu Deus Não tenho mais nada Eu tô sem dinheiro Eu não tenho mais nada Eu gastei tudo E agora? E agora como é que eu vou sobreviver? Eu acho que eu vou ali Pedir alguma coisa Moço Você tem aí alguma coisa pra me dar? Cadê? Tem o chiqueiro dos porcos Deixa eu ver aqui O chiqueiro dos porcos Se tem algum... Ah, eu não posso pegar Eles não deixam eu pegar Meu Deus O que eu vou fazer agora? E aí, ele pensou então Ah, eu vou voltar pra casa do meu pai Porque lá na casa do meu pai Os empregados Até os empregados Tem muita coisa pra comer Tem O meu pai dá É muito bom pra todos os empregados Ainda mais pra mim Como que... Que eu chegando lá Como é que o meu pai Vai cuidar de mim, né? Eu saí de lá Eu me arrependo Porque lá era tão bom E eu saí Fui rebelde Eu vim pra cá E agora eu tô passando dificuldade Então eu vou chegar pro meu pai Vou falar que eu estou arrependido E eu vou voltar pra casa do meu pai Porque eu amo meu pai Eu amo meu irmão E eu vou voltar pra lá Eu vou falar com meu pai Eu pequei contra ti E agora eu quero seu perdão, meu pai Meu pai Oh, filho Que bom que você voltou Oh, meu pai Me perdoa Me perdoa Eu pequei contra o senhor Eu pequei contra o senhor Ai, meu filho Você tá pro outro lado Traga, traga a melhor roupa Pra trocar 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 E aí, então Quando o filho Ia chegando do trabalho O outro filho Que era irmão do filho Pródio Ia chegando do trabalho Falou assim Que negócio é esse? Mas o que que tá acontecendo aqui? Que festa é essa? Eu, hein? O que que tá acontecendo? O meu irmão Ele voltou Ele voltou Está acontecendo uma festa O meu pai Está fazendo uma festa Pro meu irmão É isso mesmo Que tá acontecendo? Pai Que negócio é esse? Eu nunca tive uma festa O senhor nunca me fez uma festa Pra eu festejar com os meus amigos Me deu nada Nem um cabrito Nem um bezerro Pra eu fazer um churrasco Com os meus amigos E agora esse irmão meu Chega Foi embora Gastou tudo Com besteira E agora o senhor chega Ele faz uma festa Pra ele desse jeito O que que é isso? O que que tá acontecendo? Meu filho Meu filho Esse seu irmão Estava morto E reviveu Ele estava perdido E foi achado E aí ele foi perguntar ao pai E o pai falou Meu filho Você sempre está aqui comigo O seu irmão Não O seu irmão Saiu daqui Ele estava morto E viveu Ele estava perdido E foi achado Sabe por que, crianças? Porque quando uma pessoa Está Ela faz O que o filho pródigo fez Sai da casa do pai Abandona o pai É como se ela estivesse morta É como se ela estivesse perdida Ela fica perdida E assim Que é quando nós Nos afastamos de Deus Quando nós nos afastamos De Deus A gente está perdido A gente está morto Porque só Deus É a nossa direção Vamos falar do nosso versículo? Pai Pequei contra o céu Pequei contra ti Lucas 15 18 É a parte B E aí Vocês vão ver Nesta história Pede o papai e a mamãe Para contar esta história Que é muito bonita E vocês vão ver Como é que o filho Se comportava Os dois filhos Se comportavam Diante do pai Quando a gente reclama Ah, porque Deus não está olhando Para mim Ah, porque Muitas vezes A gente não devia reclamar Por quê? Porque a gente está Juntinho de Deus E Deus está cuidando Da gente Mesmo que aconteça Alguma coisa Que a gente não goste Mesmo que aconteça Uma coisa que a gente Não estava desejando Mas o Deus Está pertinho de nós Ele está cuidando de nós Tá bom? E essa é a nossa história De hoje E agora é com você Tia Sandrinha Tchau Beijo Parabéns Parabéns Tia Rita Que linda história Do filho pródigo Eu amei E parabéns também Para Alice E para Júlia Que fizeram Um lindo louvor Eu amei Parabéns Princesas E agora está na hora Da nossa Atividade Crianças Isso mesmo Olha Vocês vão precisar De lápis De cor Canetinha Giz de cera Tesoura Cola E outros materiais Que vocês tiverem Na casa de vocês E na nossa atividade De hoje Nós vamos desenhar O filho pródigo Isso mesmo Olha só O filho pródigo Que a Tia Sandrinha fez Tia Sandrinha fez Olha Um vestido Bem bonito Para ele Uma roupa Bem linda Para ele Colocou um anel No dedo Sapatinho Nos pés É isso Que vocês vão fazer Se vocês tiverem Também Pedaço De tecidos Vocês podem Também Colar na roupinha Dele Ok Meus amores Essa é só Uma ideia Tá bom Depois Que vocês Terminarem De fazer O filho pródigo O que vocês vão fazer Isso mesmo Escrever O versículo De hoje E a Tia Sandrinha Vai ler novamente O versículo Ó Pai Pequei Contra o céu E contra ti Lucas 15 19b Porque é a parte B Que nós estamos Escrevendo Na nossa atividade E esse versículo Criança Vocês já sabem Que ele faz parte Do desafio Da semana Isso mesmo Todo versículo Vai fazer parte Do nosso desafio Então Depois que vocês Decorarem o versículo O que vocês têm Que fazer aqui mesmo Isso Desenhar uma estrela Perto do versículo Muito bem Mas sabe Meus amores Olha O desafio Da semana Não acabou Isso mesmo Depois que vocês Terminarem De fazer Toda a atividade Vocês vão Virar Folhinha Isso mesmo E sabe O que vocês vão Fazer aqui atrás Da folhinha Vocês vão Dar um abraço Bem gostoso Bem apertado Em alguém Da sua família Pode ser o papai A mamãe O irmão A irmã Pode ser Em toda a família Só que Quando você Abraçar Essa pessoa Da família Você vai falar Uma palavra De amor Para ela Isso mesmo E depois Você vai desenhar Essas pessoas Que você Abraçou Não esqueça De colocar O nome De cada uma Delas Para a tia Sandrinha Saber Quem é quem Ok Ah Esse desafio Está um desafio Muito gostoso Não é mesmo A tia Sandrinha Ama abraçar Ama receber abraços Então Esse é o desafio Dessa semana Fazer atividade Abraçar as pessoas Que você Ama muito E dizer Uma palavra De amor Para elas Ah Eu tenho certeza Que esse momento Vai ser um momento Maravilhoso Em família Espero que vocês Tenham gostado Da nossa EBD E espero vocês Domingo que vem Às 10 horas Beijos no coração Tchau 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 Tchau